De qual bicho você vai falar hoje, Marinho? Hoje, Luizinho, falarei sobre o cavalo. O cavalo é parente do jumento e da zebra? O cavalo é um equino, sendo o jumento e a zebra também equinos. E tem mais, a mula é um híbrido, mistura de cavalo com jumento. A mula é uma mistura de cavalo com jumento? Sim, na verdade, os filhotes fêmeas dessa mistura se chamam mulas e os machos burros. Ah, eu entendi. E o que são garanhões, hein? Garanhão é um cavalo macho. As fêmeas são chamadas de éguas e os filhotes de potros. Quanto tempo dura a gravidez de uma égua? Dura 11 meses, dois a mais do que a dos humanos, que dura nove meses. E os potrinhos ficam de pé duas horas depois que nascem. Já um bebê só começa a andar por volta de um ano. Quantos anos vive um cavalo? Em média, 25 anos. Embora já tenha havido casos de cavalos que viveram até 40 anos. E quantos litros de água bebe um cavalo por dia? Uns 50 litros. Ou seja, em três dias, um cavalo bebe um barril de água. É um bebê rão. E existem cavalos de fantasia lendários? Sim. Os mais conhecidos são os unicórnios. E o cavalo voador Pegasus. Nos contos folclóricos brasileiros, temos como equino a mula sem cabeça. Quantas raças de cavalos que existem? Existem umas 300. Qual é a raça de cavalo mais veloz? A raça de cavalo mais veloz é o puro sangue inglês. O puro sangue inglês chega a atingir 80 km por hora, maior do que a velocidade de uma bicicleta de corrida no plano. E tem gente que come carne de cavalo? Sim, na China e em alguns países da Europa. Bem, amiguinhos, se gostaram, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!